E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, eu vou fazer aí uma playlist de alguns vídeos de dicas, dicas básicas, dicas rápidas para ajudar todos vocês aí, beleza? Que eu sei que tem bastante gente que já sabe já dessas coisas assim, coisas básicas, coisas comuns assim no seu Xbox, mas eu também sei que tem bastante gente que não sabe, velho. Tanto é que tem um inscrito que pediu e me perguntou mano, eu posso deixar o Xbox ligado para fazer o download do jogo e tal, para baixar o jogo? Falei, cara, não tem necessidade de você fazer isso, você pode deixar em standby para baixar o seu jogo, deixar em inicialização automática, inicialização rápida. Então vamos mostrar pra vocês como fazer isso. Lembrando que antigamente a Dash era diferente, então tinha como você especificar lá, baixar jogos automaticamente ou, se não me engano, era manter sempre os jogos atualizados e tal. Quando você colocava aquilo ali, quando você marcava inicialização automática, dava para você colocar lá, manter os jogos atualizados e baixar, sei lá, não lembro muito bem assim, que era na Dash antiga. Nessa Dash não tem como, nessa Dash se você coloca em inicialização automática, automaticamente ele já baixa qualquer coisa que você, que você comprou no Xbox Live, por exemplo, você comprou no Xbox Live lá, pelo site, pelo PC, assim ele já reconhece, mesmo desligado já continua baixando o jogo, e logicamente ele tem que estar conectado na internet. Beleza? Então vamos aqui mostrar pra vocês, esse aí é o MegaMetec, eu sou o Amaro Gamer, vamos para todas as configurações, eu vou fazer vários vídeos mostrando coisas básicas, coisas que eu creio, dicas que eu creio que vai ajudar todos vocês. Beleza? É o seguinte, em configurações você vai descer até Energia e Inicialização. Nesse modo você vai, Modo de Energia e Inicialização, e aqui é onde que você vai fazer a parada. Aqui o meu já fica dessa forma, Inicialização Imediata. Beleza? Se você colocar Economia de Energia, ele vai desligar por completo, quando você fazer o desligamento pelo controle, ou o desligamento pelo botão. Beleza? Quando você colocar Inicialização Imediata, ele vai desligar, mas ele vai ficar em modo Standby. Ele ainda vai ficar trabalhando para baixar atualizações, baixar os seus jogos aí, e também quando você ligar, ele vai ligar rapidamente. Quando você clica ali, já ligou. Quando você desliga por completo, quando você coloca para ligar ele, ele demora pelo menos um minuto, um minuto e meio, sei lá, eu nunca contei o tempo, mas demora bastante quando você não coloca dessa forma. Ele demora para caralho para ligar. Então dessa forma, você clicou, ele já ligou. Beleza? Eu prefiro assim, eu gosto de usar assim, Inicialização Imediata. E assim também, qualquer atualização, qualquer jogo que seja necessário para você baixá-la, que esteja baixando, ele vai continuar baixando aí em segundo plano, mesmo com o console desligado. Beleza? E com o console desligado, galera, não é bom você tirar o console da tomada, justamente porque ele ainda está trabalhando, ele ainda está baixando os seus jogos e tudo mais. Então se você quer ter a segurança para tirar o seu console da tomada, é bom você ligar o console, ou você segura o botão, segura o botão de desligar, que ele vai fazer o desligamento completo, vai limpar o caixi, ou você vai aqui em desligar ou reiniciar. Aqui tem o desligamento completo, você clica ele e pronto, ele vai desligar completamente. Assim é mais seguro você tirar ele da tomada para fazer mudança do seu quarto para a sala ou qualquer outro lugar assim. Beleza? Então é assim, essa foi a dica de hoje, eu vou ver se eu trago mais vídeos assim de dicas rápidas. E é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi! Tchau! 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 Obrigado.